Oi! Tudo bem com vocês, não é mesmo, meus amores? Tudo, né? Esperamos que sim. As tias aqui estão muito bem. Muito bem, graças ao Papai do Céu. Ele é muito maravilhoso com todos nós. Está nos protegendo, nos dando saúde, não é mesmo, meus amores? Por isso, precisamos todos os dias, ao acordar, agradecer ao Papai do Céu por todas as maravilhas que ele nos dá, certo? Ah, e também tem outro papai que é muito especial para a gente, não é mesmo, Janeles? É o nosso papai. E vocês sabem, crianças, que o Dia dos Pais está bem pertinho, bem pertinho. É domingo, não é mesmo? No segundo domingo de agosto, comemoramos o Dia do Papai. Uma pessoa muito especial, a quem nós devemos muito, muito, muito. Nós devemos dar amor, nós devemos dar carinho, nós devemos estar homenageando a todo dia o nosso papai, pois ele é quem cuida da gente, ele é quem nos protege, ele é quem nos dá carinho, nos dá amor, nos dá educação. Por isso, nós devemos, olha só, vamos imaginar o papai. No dia de comemorar o Dia do Papai, nós devemos comemorar com muito amor, com muito carinho. E as tias da recriação também não esqueceram da data do dia do papai, não, certo? E com isso, temos uma surpresa, bem no finalzinho do nosso encontro. Então, lá no finalzinho do nosso encontro, é a hora de você, aí na sua casa, convidar. Vem, papai, o senhor precisa estar aqui comigo nesse momento. Tem uma surpresa para o senhor. E aí vocês chamem ele, se despertinho dele e vejam a homenagem que as tias da recriação prepararam para o seu papai, tá certo? E aí podemos garantir que essa homenagem é muito linda. Linda, linda, linda. Mas o nosso encontro, além dessa homenagem para o papai, que vai estar lá no finalzinho do vídeo, tem outras atividades bem legais, tá certo? E para dar início ao nosso encontro, aquecendo o nosso corpinho, movimentando o nosso corpinho, as tias hoje trouxeram uma música bem legal. Eu acho que você aí na sua casa ainda não conhece ela, não. É muito interessante. Ou conhece, hein? Muito interessante, tia Denise. Conhece ou não conhece? Ela se chama do Pause. Nós estamos nos movimentando e de repente nós vamos pausar. Igual quando você aí na sua casa pausa a TV. Então, prestem atenção. Aí eu pergunto, o que acontece quando a gente pausa? Tudo congela. Para, para e enquanto não despausar, nós não podemos nos movimentar não, tá certo? E temos que congelar, pausar na posição que estávamos. É verdade. Se pausou de um pé só, então eu tenho que permanecer de um pé só até conseguir despausar. Tá legal? Combinado? Então, nós precisamos, olha, ter bastante atenção. Porque nós estamos nos movimentando. Gastando energia, de repente vem o Pause. E aí nós precisamos parar, tá certo? Vamos aproveitar para descansar um pouquinho, porque logo em seguida vem mais movimento, tá certo? Então, vamos nos preparar. Afaça o sofá. Afaça as cadeiras. E vamos nos movimentar. Prestem atenção, porque no 3 a tia Diniz Mane já coloca a musiquinha, tá certo? Vamos lá, contato é 3. Vamos lá? É 1, é 2 e 3. Vamos lá. A perda é a Kits. Olha só, prepara. Oi, pessoal, a perda é a Kits. Essa é a música que eu faço. Tá bom. É a brincadeira do Pause. É muito fácil de aprender. Quando eu falo a Pause, ninguém pode se mexer. Quero ver você. Boa, boa, boa. Boa no situação. Boa. Não fique sem camarada. É muito fácil de aprender. É muito fácil de aprender. É muito fácil de aprender. Falta, alta, pausa. Ninguém pode se mexer. Não pode. É muito fácil de aprender. É. Toda a bota é a banção. Toda a bota é a았alt vaan se adattara. Mas vocês é que é pra barato. É na hora é que o bolão. Vai. Vai. Desculpe! 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 A brincadeira do pause É muito fácil de aprender Quando eu falo a pause Ninguém pode se mexer É forte mexer E o coração com o pé É só o mesmo 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 Desculpe! Eita! Equilíbrio! Vamos nos equilibrar Assim se mexer Desculpe! 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 Junta ela na frente A brincadeira do pause É só você defender Como eu falo a pause Ninguém pode se mexer E a mão nos delira É a forma difícil Passando o ar Assim que fica esbarado Bem na hora que voar Assim! Just mousy! A brincadeira do pause É muito fácil de aprender Quando eu falo a pause Ninguém pode se mexer Ninguém pode se mexer Com a cara que diz Todo mundo já brincou E tá! Tudo pode tomar Se você gostou Ae! Ae! Boa tarde! Estão preparados Para a nossa atividade do dia? É bem legal E muito divertida E sabe o que iremos utilizar? Uma corda E iremos também utilizar Olha só! Um cabo de madeira Pode ser o cabo da vassoura E da sua casa O cabo do rodo Certo? Um cabo de madeira É uma atividade Bem legal Bem divertida E nós iremos trabalhar Através dessa atividade Alguns movimentos Nós precisamos trabalhar A nossa concentração A nossa agilidade Trabalhar também de coordenação Nossa coordenação Iremos trabalhar pulos Tá certo? Quem aí em casa Já brincou Ou ainda não conhece Mas vai conhecer hoje A brincadeira do reloginho Vocês conhecem? Eu conheço Eu conheço E é muito legal E hoje Nós trouxemos essa brincadeira Aí Para você realizar Na sua casa Certo? E vocês vão ver Que é muito fácil Vocês só irão precisar De uma outra pessoa Para brincar junto com você E aí Você pode chamar o papai A mamãe O primo O irmãozinho Tem que chamar alguém Alguém aí da sua casa Convida Diz assim Vamos brincar Vamos nos movimentar Vamos participar Junto comigo Dessa atividade E eu tenho certeza Que eles irão participar com você Aqui a tia Denise E a tia Joyce Irá realizar um movimento Para você aí na sua casa Perceber O quanto é fácil E divertido Vamos fazer primeiro com a corda, a tia Joyce irá girar a corda, formando um formato do relógio. O relógio não vai girando os ponteiros, pois essa atividade é igual ao ponteiro dos relógios. Aqui vamos fazendo, formando um lindo círculo e a tia Joyce irá girar e a tia Denise Mara vai ter que pular sem encostar na corda. A tia Denise Mara não pode pisar na corda, mas tia Denise Mara, se eu pisar na corda, tem algum problema? Não, meu amor, é só repetir outra vez. E se pisou novamente, tenta mais uma vez. O importante é você estar realizando a atividade e desenvolvendo as suas habilidades, tá certo? Então, vocês já sabem, quanto mais vezes vocês fazem esse movimento, façam esses movimentos, nós vamos... Adquirir uma habilidade, vocês vão melhorar essa habilidade de vocês, é verdade. Vai ficar melhor. Não vai necessitar, mas, ó, nós iríamos melhorar as nossas habilidades, os nossos movimentos. Por isso, nós precisamos realizar várias vezes essas atividades, tá certo? Pronto, agora, a tia Joyce irá realizar com a corda e depois a tia Joyce irá realizar o movimento, ó, com o cabo de madeira, tá certo? Já explicamos e agora vamos para a nossa atividade. A tia Joyce Mara vai deixar o cabo, ó, de madeira aqui para realizar a atividade, tá certo? Vamos lá. Será que a tia Joyce Mara vai pisar na corda? Tomar a gaição. Ó, vamos lá. A corda vai passar. Eita, a tia Joyce Mara não estava preparada ainda. A corda vai passar e a tia Joyce Mara vai ter que pular sem pisar na corda. Vamos lá? A coisa é a mesma, tá? Vamos lá. Isso! Olha! Isso! Aê! Ó, também tem outra maneira de fazer. A tia já está passando por trás. Mas também pode estar assim, ó, girando um pouco, ó. Tá vendo? Ó. Vocês podem achar que a bandeira é mais fácil. E vamos fazer o giro. Olha como é legal. Agora, tia Joyce, nós iremos realizar o movimento com o cabo de madeira. Vamos lá? Vamos tirar, ó. A mesma forma. Opa! Tiremos mais pouco. Aê! E agora, a tia Denise Mara vai trocar as posições. A tia Joyce irá pular e a tia Denise Mara irá girar. Tá legal? Vamos começar pelo carro. Olha que legal. Agora, vamos passar para frente, ó. Vai, Joyce. Olha. O cabo foi lá longe. Mas não tem problema. Vamos fazer as cordas. E agora, nós iremos realizar com a corda, ó. Tiremos mais para pegar. Vamos lá. Um, dois, dois. Ah, tá. Isso. Olha. É muito legal, meus amores, ó. Vocês viram como é legal? Eu espero que todos vocês realizem essa atividade aí na sua casa com a ajuda de alguém aí da sua casa. Papai, mãe, irmãozinho, um primo, tá certo? Chamem eles para participar junto com vocês. E agora, vocês estão achando que o nosso encontro acabou? Não, não, ainda não. Vocês estão lembrados daquela surpresa que as tias prepararam para uma pessoa muito especial para você, que é o seu papai? Pois é, agora chegou a hora. Chama o papai. Chama o papai. Papai, vem cá. Vem, vem, papai, assistir. Tem algo muito especial para você. Para você. As tias prepararam essa combinagem para o seu papai, para mostrar o quanto ele é especial na sua vida e importante para você. Então, vamos conferir? Meu papai mora no meu coração E com toda emoção Eu te dou o meu amor Meu papai mora no meu coração E com toda emoção Eu te dou o meu amor Você é o meu amigo especial Meu herói Meu herói O meu papai é genial Hoje eu quero dizer Que eu amo você E que nada poderá me separar de ti Pai Meu papai Meu papai Mora no meu coração E com toda emoção Eu te dou o meu amor Meu papai Mora no meu coração E com toda emoção E com toda emoção E com toda emoção Eu te dou o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amigo especial Meu herói Papai Papai, eu te amo E aí, vocês gostaram da homenagem que as tias da recriação trouxeram nesse encontro para o seu papai? Foi linda, não foi? É, eu espero que você tenha gostado e que o seu papai também tenha gostado Preparamos tudo com muita dedicação para homenagear o seu papai Seu papai que é muito especial para você e que cuida também de você E da sua família E da sua família Mas, olha só Vamos lembrar também de uma coisa muito importante Sabe o que, meus amores? Que hoje Hoje à noite Sete horas Às sete da noite Tem outra homenagem para o seu pai Dessa vez você precisa Olha só Chamar a sua mamãe E pedir para a sua mamãe preparar aquele lanche bem gostoso Aquele suco delicioso Aquela torta maravilhosa que a sua mamãe sabe fazer Para poder assistir junto com o seu papai a live Que a Escola Santa Rita preparou para homenagear ele, tá legal? Vai ser muito legal É verdade E vocês vão amar assistir todos os outros Mas no sábado, amanhã, sábado Tem mais programação Ah, é mesmo É uma missa em homenagem aos outros pais Uma missa Às sete horas É uma missa em homenagem aos outros pais Olha, toda essa programação está no convite especial Que as tias já enviaram para a mamãe É só um lembrete para você lembrar a sua mamãe, tá legal? É, tem mais ainda, tia Denise No domingo a programação continua Porque domingo é o grande dia É o dia de você acordar e dar aquele abraço bem gostoso Para o seu papai e dizer Papai, feliz dia dos pais Eu te amo muito Obrigado por ser meu super herói E aí, às nove da manhã, tem sabe o que? Uma linda mensagem Feita pela nossa psicóloga Graça Moura Para homenagear o seu pai, tá certo? Então não esqueçam de lembrar a mamãe e o papai da nossa programação Combinado? Combinado E assim, as tias da recriação irão se despedir desse encontro Mas não esqueçam, logo, logo estaremos de volta E vamos nos despedir desejando um Feliz Dia dos Pais!